Uma colisão entre dois veículos foi registrado na manhã desta quarta-feira na rodovia BR-405, entre as cidades de São João do Rio do Peixe e Marisópolis. O acidente ocorreu na altura do sítio Livramento. Segundo informações da polícia, o acidente envolveu um caminhão-pipa e uma estrada de cor prata, deixando pelo menos uma vítima fatal. As informações dão conta que a vítima era morador da comunidade de Pilões, em São João do Rio do Peixe e era funcionário de uma empresa que prestava serviço ao município. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o local. O SAMU também foi acionado socorrendo as demais vítimas.